Já diria craque Neto, cês vão perder o campeonato pro Palmeira! Cês lembram desse vídeo épico lá de 2017, torcida corintiana, torcida palmeirense, torcida que gosta de futebol? Até babei, véi. Cês lembram disso daí? É, rapaziada, o sentimento que eu tenho é esse, bota fogo, cês vão perder o campeonato pro Palmeira, véi. Cês deixaram chegar, agora aguenta. E o desespero do Felipe Neto é o mesmo que o meu, eu não sou botafoguense, mas porra, deixar o Palmeira ganhar de novo é sacanagem, né, véi? Vamos trocar uma ideia. Galera, seja bem-vindo ao canal, no qual é o seu trampo, se inscreva, futebol sem clubismo. Corintiano, faço pós-jogo do Corinthians, faço inact do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, fiz do Flu campeão da Libertadores, a gente troca ideia também. Vamos conversar um pouco sobre o Botafogo. Os caras vão perder o campeonato. Ô, Botafogo, eu gosto do Botafogo, rapaziada. Quanto mais eu falo que gosto do Botafogo, o maior Botafogo perde. Com o pé é minha. Ó, vamos lá, rapaziada. Abre aspas para o glorioso Felipe Neto. Todo mundo sabe quem que é, não precisa ficar explicando. Só queria ter o número de visualizações de inscritos que ele tem, mas Deus tá abençoando. São 52 mil inscritos, né? 52 mil cavaleiros do apocalipse. Felipe Neto, postou lá no Twitter, lá no negócio, agora é outro nome também, eu não sei porque eu não gosto, é muito tóxico. O maior pipoqueiro da história desse clube, falando do glorioso Lúcio Flávio, que é ali o interino técnico, eu não sei exatamente o que ele é ali. O treinador que grita, foi falta caramba, que incentiva com vamos, abençoado. Era pra falar sério. Essa sombra derrotada deveria ter saído do Botafogo assim que virou saf. Mas foi ficando, ficando, ficando e agora tá aí. Com ele, nem G4 pega. Aí os elogios do Felipe Neto ao glorioso Lúcio Flávio, que jogou no Botafogo, jogou bem, batia muito bem na bola, os tiozão aí. Foi um jogador nota 6, mas na bola parada tinha ali uma certa qualidade o Lúcio Flávio. Agora como técnico é o seguinte, rapaziada, desde que o Luiz Castro saiu, o negócio deu uma desandada. Não, deu desandada não, o negócio praticamente saiu do trilho, o trem saiu do trilho. Não é que deu uma freada, deu uma diminuída na velocidade. O trem saiu do trilho, o bagulho desandou, o bagulho capotou, pegou fogo, pegou fogo, Botafogo, pegou fogo. Cara, assim, e o sentimento que eu tenho vendo de fora, nem como palmeirense, nem como torcedor do Red Bull, nem como torcedor do Botafogo, nem como torcedor do Flamengo, que tá na briga aí, o do Grêmio, do Atlético, que tá um pouquinho atrás. Torcedor que tá brigando pra não cair. Rapaziada, esse campeonato tá desenhado pra porcada, velho. E infelizmente, doa quem doer, velho, o que eu tô gorando, mas depois daquele 3x0, os caras virando. E depois do Palmeiras ganhar do Atlético do Paraná, e principalmente a derrota do Botafogo para o Vasco, eu assisti na íntegra Botafogo e Palmeiras. E eu assisti o segundo tempo, boa parte do primeiro tempo e o segundo tempo na íntegra do jogo Vasco e Botafogo. Eu soltei até o vídeo do Hendrick ontem também, porque eu tava gravando, editando, então eu não consegui assistir a partida inteira. Aliás, se você que não assistiu quiser ver a minha opinião sobre a convocação do Hendrick, foi o vídeo de ontem, dá uma analisada, dá uma olhada, opina lá pra fortalecer, beleza? Agora, recapitulando. Então, eu assisti. Cara, o time do Botafogo, a minha visão, a minha visão, eu sei o Felipe Neto, o Botafogoense fanático, a galera tá espumando, mas assim, a minha visão que eu tenho é que o Botafogo não tem confiança. Bola, os caras têm, é o mesmo time que meteu 3 no Palmeiras no primeiro tempo, é o mesmo time que meteu 3 no Corinthians, no Newton Santos, no primeiro turno. E acabou já em fase, caindo já a moral do time, perdeu do Corinthians na arena. Mas é o mesmo time que fez um primeiro tempo, um primeiro turno maravilhoso. Por que que os caras, em algum momento ali o Botafogo se perdeu, que foi na saída do Luiz Castro. O problema é que o Botafogo não está tendo mais confiança pra retomar o caminho das boas atuações e das vitórias. E o jogo contra o Palmeiras, do jeito que foi, cara, assim, o Botafogo, teve vários momentos em que o Botafogo você poderia colocar ali como, ó, aqui a confiança não existe mais. Como, por exemplo, no segundo gol do Palmeiras, antes, né, no pênalti perdido pelo Tiquinho, no segundo gol do Palmeiras, e aí o terceiro e o quarto foi, só consequência. Era questão de tempo, porque o Palmeiras ia virar aquele jogo, porque era nítido que o Botafogo estava sem confiança. E alguns jogos atrás já tiveram esse momento. O Botafogo perdeu pontos importantíssimos em casa. Empatou com o Cuiabá, se eu não me engano foi com o Goiás, né, com a América, também teve um jogo bobo aí que o Botafogo acabou não conseguindo a vitória. E contra o Vasco, cara, a... Na cara, estava na cara, na face dos caras. Meu, o que está acontecendo? Dava close no Tiquinho Soares, dava close no Diego Costa, os caras estavam apavorados, velho. Tiquinho Soares, que era até então o melhor jogador do campeonato, estava apavorado, velho. O Tiquinho Soares estava apavorado. O time, o Vitor Sá, o olho arregalado. O Segovinho, então o Segovinho não ganhou uma do Piton, velho. Do Piton, do Piton que não sabe marcar, velho. Que diga-se em passagem, o Piton é melhor que o Fábio Santos e o Bidu, né. Mas isso é outro assunto, é para outro vídeo. O Piton que não sabe marcar, o Segovinho não ganhou uma, velho. O Segovinho parecia uma criança jogando como profissional. O único que tentou alguma coisa e criou algumas chances aí foi o Tietê. Fora isso, fora isso, foi até bom ter comentado do Tietê, porque ele deu entrevista e está pipocando na internet. Pipocando na internet. Não é que é... Foi sem querer, rapaziada. Está pipocando, está rolando na internet aí. Desculpa, galera. Eu gosto do Botafogo, eu não estou zoando. É sério. É que o Tietê colocou culpa... O Botafogo está colocando muita culpa na arbitragem. Isso daí, rapaziada, na minha leitura, também já tem a ver um pouco com a questão da confiança. O Botafogo está sem... Os caras estão desesperados, velho. Os caras estão olhando o retrovisor. O Red Bull babano. O Palmeira babano. O Flamengo que tem um jogo a menos. O Botafogo ainda tem um jogo a menos, mas está sem confiança. O Flamengo, de repente, pode... Ganhou, fez uma boa partida contra o Fortaleza. Então, pô, tem time, pode ali... O Grêmio também está... Então, os caras estão olhando e falam... Pô, a gente tinha uma gordura enorme. Agora já não tem mais nada. A perna treme, rapaziada. É diferente, por exemplo, se tivesse naquele pelotão, todo mundo junto. Pô, dá uma oscilada, perde um jogo, empata com o Cuiabá. Pô, ganha não sei de quem. Perde ali, ganha lá e tal. Agora, os caras abriram essa vantagem. E, do nada, a vantagem começa... Pô, despencar, despencar, despencar. Porque os caras estão em choque, velho. O time do Botafogo não tem mais confiança, gente. O time do Botafogo não tem. Tem um time bom, tem uma base sólida, mas não tem técnico e não tem confiança. Confiança é o que está fazendo o Botafogo cair. Eu ainda acredito, ainda torço para o título do Botafogo. Porque eu acho que é um time que merece. É um time, pô, legal de assistir, mas... Legal... Lá atrás. Aqui está faltando confiança. E as outras equipes que estão chegando são equipes que estão em uma evolução e com muita confiança. Como o Palmeiras, o Abel Ferreira. Como o Red Bull, o Caixinha. Os caras estão babando. Os caras estão vindo babando. Então, é um time que está com confiança lá embaixo contra equipes que estão com confiança lá em cima. Futebol, tudo pode acontecer. Temos aí seis rodadas, se eu não me engano. Lembrando do Botafogo, tem um jogo a menos ainda. Mas é contra o Fortaleza. Enfim, tudo pode acontecer. Mas a leitura que eu tenho vendo as últimas partidas do Botafogo é que os caras não acreditam mais neles. Um não acredita no outro. Eles não acreditam em si próprios. Os caras não têm mais confiança. Isso. E para clube de futebol, como para tudo na vida, a confiança é essencial. Quem sabe o Botafogo não consiga tomar os rumos corretos. Inclusive, hoje à tarde eu vi uma notícia de que o Cuca pode ser a salvação do time. Aí vai entrar aquela polêmica que o Cuca passou no Corinthians, que inclusive na publicação já tem muita gente questionando a respeito. Você sabe do que. Mas enfim, vamos lá fogão. Ainda estou confiante, ainda acredito que vocês vão ganhar. Palmeiras, porra, de novo não, velho. Por favor, Botafogo, de novo. Não, que seja do Red Bull então. Mas da porcada não, né, velho. O louco, pai.